O Ministério da Saúde lança pesquisa nacional sobre acesso, utilização e promoção do uso racional de medicamentos. Consulta vai avaliar abastecimento de remédios nas farmácias públicas. Cresce no Rio Grande do Sul o número de denúncias por telefone de violência contra a mulher. Termina a greve dos carteiros. Boa tarde. A população deve colaborar com pesquisadores do Ministério da Saúde que buscam dados para melhorar o acesso aos remédios pelo SUS. Os entrevistadores já estão em campo para coletar as informações que vão ser analisadas por professores de 12 instituições parceiras do governo federal. Ao todo serão 38 mil entrevistados de 245 municípios brasileiros. A pesquisa vai analisar os hábitos da população relacionados ao consumo de medicamentos, tanto no acesso a eles quanto na utilização de remédios. Nós estamos definindo a utilização, o que e como é utilizado e acesso, como essas pessoas conseguem esses medicamentos. No Rio Grande do Sul o grupo já passou por três cidades, mas tem tido dificuldades em acessar os domicílios para aplicar o questionário. As pessoas estão muito receosas de receber o entrevistador dentro da sua casa e mostrar para eles os seus medicamentos. Isso mexe muito nos nossos resultados, impacta muito, porque a gente precisa que as pessoas que foram sorteadas nos atendam. Ela é comunicada quando o nosso entrevistador bate na porta. A gente não tem uma notificação prévia. Eles estão identificados, eles têm um crachá, têm uma camiseta, têm todo um suporte do Ministério da Saúde para dar essa confirmação que essa pesquisa de fato existe. Não permitir a realização da pesquisa impacta diretamente no resultado. Só nos últimos dez anos os gastos do governo federal com medicamentos passaram de 1 bilhão e 900 milhões para 11 bilhões de reais. Mas mesmo com esses investimentos, algumas pessoas ainda têm dificuldades em obter remédios disponíveis pelo SUS. Há dois anos, Vera utiliza uma medicação disponibilizada pelo governo, mas conta com a sorte. Já três vezes faltou. Eu fiquei três meses sem o remédio, né? E vamos ver se hoje vai ter. Agora eu estive no postão para pegar os remédios da hipertensão, também não tinha. É difícil nesse momento, o que a senhora faz? A gente tem que procurar comprar quando não é muito caro, né? São problemas como o de Vera que o sistema quer identificar. Mais do que ajudar a si mesmo, quem participa da pesquisa colabora para a construção de um futuro melhor. O que é importante as pessoas identificarem é que os resultados desta pesquisa não são benéficos para os indivíduos que estão sendo entrevistados. Eles são benéficos para todos. Com isso a gente pode montar uma política pública adequada que forneça os medicamentos certos, no tempo certo, no local certo. Nós precisamos saber quantos medicamentos o governo precisa comprar e aonde ele precisa colocar esse medicamento para que as pessoas consigam obter esse medicamento, levar ele para casa e usar ele corretamente. O Conselho Regional de Medicina realiza nas próximas semanas fiscalização em seis hospitais municipais, além de unidades básicas, unidades de pronto atendimento e programas de agentes comunitários. A ação está avaliando a situação da saúde hospitalar em Porto Alegre. Ontem, a entidade visitou o HPS e constatou falta de médicos em diversas especialidades e transtornos em razão das reformas que estão sendo realizadas. O CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, fez vistoria surpresa no HPS, hospital de pronto-socorro, para apurar denúncias referentes às condições de trabalho. Entre as constatações, número insuficiente de traumatologista, clínico geral, emergencista, enfermeiro e técnico de enfermagem. Também constataram falta de cirurgião pediátrico, neurocirurgião e endoscopista. Em alguns setores, as escalas médicas estão incompletas e em algumas especialidades falta um apoio e não existe um apoio direto, tem que vir de fora para fazer o atendimento. Mas o problema também é que com essas obras houve uma modificação muito grande do fluxo do atendimento dos pacientes. A equipe observou ainda no local problemas por causa de obras. Podemos dizer que está talvez um pouco pior do que a gente imaginava. O hospital completamente em obras, apenas parte do hospital no térreo devidamente instalado, muito bem instalada, um quarto aqui do primeiro andar do térreo. Mas os demais andares, o segundo, terceiro, quarto andares, eles continuam em obras. Jandir está com o filho internado no HPS e presenciou pó e fios no hospital. Em algumas repartições, sim. Há bastante poeiras, bastante fios, né? Mas nós temos que conviver com isso aí, porque nós dependemos do pronto-socorro, a população depende e temos que ser atendidos em meio obra, não tem outra maneira. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre informou que vai aguardar o relatório oficial do CREMERS para se manifestar sobre o assunto. O CREMERS também vai inspecionar hospitais federais. Confirmada a visita da presidente Dilma Rousseff ao Estado, a presidente chega na sexta-feira e vai a Novo Hamburgo participar da formatura de alunos do Pronatec. Ainda não há agenda prevista para o sábado, mas existe a possibilidade de Dilma anunciar recursos para o metrô de Porto Alegre dentro do PAC da Mobilidade Urbana. E uma força-tarefa trabalha em Brasília para tentar fechar até quinta-feira a modelagem do metrô de Porto Alegre. O custo da obra por quilômetro ainda é considerado caro. A União tem que definir a forma de financiamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais, o total que o governo planeja investir no projeto. Veja depois do intervalo, casas lotéricas são alternativa para pagar contas, enquanto bancários estão em greve. E também... Mulheres estão denunciando mais violência contra elas. O Tribunal Superior do Trabalho determinou nesta terça-feira o fim da paralisação das atividades dos trabalhadores da empresa de correios e telégrafos em greve desde o dia 17 de setembro. O movimento acaba após o fracasso das negociações entre os funcionários e a empresa. O TST definiu reajuste salarial de 8% e de 6,27% nos benefícios e negou a abusividade da greve. Os servidores que aderiram à paralisação terão de voltar ao trabalho a partir de quinta-feira. Agora de manhã, a categoria fez uma caminhada pelas ruas do centro de Porto Alegre. A greve de 21 dias dos bancários sobrecarrega as agências lotéricas. Essas casas recebem pagamento de contas, inclusive as atrasadas. Nas últimas semanas, os consumidores têm feito ginástica para pagar suas contas. Nas cerca de 900 agências lotéricas no Estado, as filas são inevitáveis. Vou conseguir pagar ela atrasada. A minha conta é para a inscrição da URGS, para o vestibular da URGS, por causa que os bancos são fechados. É uma alternativa e não pode perder. Se não, daí passa o prazo, não tem como eu pagar e concorrer ao vestibular. Contas de água, luz, telefone, a gente aceita vencidas. O que a gente não pode aceitar vencido são bloquetos de outros bancos, com exceção da Caixa Econômica Federal, que é isso a gente consegue receber vencido. Os clientes que não têm outra opção para resolver pendências bancárias, enfrentam não só filas, mas uma boa caminhada para encontrar um banco aberto. No Estado, cerca de mil agências estão fechadas. Eu espero conseguir, porque nas outras agências não tem atendimento. Me informaram que aqui na Central, talvez eu consiga. São fatos que eu tenho que fazer pessoalmente. Tem que ser pessoal, não pode ser via internet nem nada. Por isso que é a minha presença aqui no banco. Essa é a décima primeira paralisação consecutiva dos bancários. Eles querem 11,93% de reajuste salarial. Os bancos oferecem 7,1%. Melhores condições de trabalho estão entre as reivindicações. A pressão para o resultado passou da medida. Portanto, a categoria está firme. Enquanto não houver uma proposta que seja possível ser aceita pela categoria, construiremos em greve por tempo determinado. O índice de preços ao consumidor amplo fechou o mês de setembro em 0,35%. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. O valor é maior do que o de agosto, que ficou em 0,11%. Em 12 meses, a inflação acumulada é 5,86% e está dentro da meta prevista pelo governo. Os grupos que mais subiram foram transportes e bebidas. Aumenta o número de denúncias de violência contra a mulher por telefone recebidas pela rede de proteção à mulher. O telefone Lilás Gaúcho trabalha em conjunto com o número 180 nacional. Uma ligação pode mudar o destino de mulheres em situação de violência. Escuta Lilás, Centro de Referência da Mulher, bom dia? Pois não? Só em 2013, a linha Lilás, serviço oferecido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado, já recebeu mais de 2.600 chamadas. O trabalho, desenvolvido pelas atendentes, se baseia na integração e humanização dos atendimentos. Essas mulheres, então, recebem do Escuta Lilás, muitas vezes, as primeiras orientações de como sair daquela dinâmica da violência que elas estão envolvidas. E, a partir disso, e do vínculo que se estabelece, porque também, além de receber a ligação, a equipe busca depois retornar para ver como é que está os encaminhamentos, se vê qual município que ela está inserida, faz contato com a rede de atendimento do município para incluir ela lá no território dela. O telefone hoje é uma ferramenta de combate ao abuso doméstico, familiar e sexual. Uma pesquisa da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República, divulgada nesta semana, chama atenção para a gravidade da violência em todo o país. E, no Estado, o levantamento aponta que 46% dos municípios já acessaram a central de atendimento através do telefone 180. No interior do Estado do Rio Grande do Sul e no interior do país, as mulheres denunciam mais a violência física. Já, pelo nosso número de atendimento, nós já conseguimos identificar que as mulheres não esperam mais a agressão. Elas já fazem a denúncia já na ameaça. Então, são todos elementos comparativos que, na nossa avaliação, são bem importantes para que a gente verifique um novo momento da condição feminina no Estado, ou seja, não esperando a agressão para fazer a primeira denúncia. Já na ameaça, buscando ajuda, buscando o acesso à justiça e às políticas públicas. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Transcrição e Legendas Pedro Negri